Eles são uma graça, animam qualquer ambiente, mas precisam de cuidados. Por ano, a fêmea pode ter até 18 filhotes. É muito gatinho por aí. Para tentar amenizar o aumento dos bichanos nas ruas da cidade, uma ONG de proteção animal resolveu buscar apoio e lançar uma campanha de castração dos bichinhos. Os protetores que tem colônias de animais nas ruas, em casa, dando lá temporário, sem assistência nenhuma, sem convênio do poder público com clínicas particulares. Eles cada vez mais endividados nas clínicas. E hoje, Natal está de um jeito, com tanto gato nas ruas, em pontos turísticos, centro da cidade, parques, que a gente viu que hoje o momento não é de dar assistência, de saúde, é de castrar, para que a gente possa ter esse controle populacional a daqui, pelo menos, começar a trabalhar agora para daqui a cinco anos. A procura por castrações é tão grande que nos dois primeiros dias, inscrições abertas pela ONG, mais de 880 pessoas foram cadastradas. O problema é que neste primeiro momento da campanha, apenas 300 gatinhos como estes poderão ser atendidos. Nesta campanha, não há um mutirão. Os gatos são atendidos um por um no centro cirúrgico e recebem atendimento personalizado. Ah, eles também não sofrem. A cirurgia é simples e rápida. A gente desenvolveu cirurgia sem pontos, eu acho que são cirurgias que a gente tem de melhor na linha privada, né, a gente tem um trabalho feito há anos, isso aí, e vem dando certo, a gente jogou para os animais de rua que você pode fazer um trabalho e lançar eles, embora para o animal, é um deles, de onde foi capturado, jogar ele no mesmo, na minha colônia ou abrigo, que não vai ter problema. Cirurgia não inflama, não infecciona, não tem antibiótico profilático, nem ponto para tirar. Então, um animal que é muito bravo, um animal, um felino, que já é difícil de conquistar, de ter acesso, você faz um trabalho como esse e você vê que 3, 4 dias já está cicatrizado, entendeu? Minimamente, muito pequenininho, incisão, muito bacana. Mas o trabalho dos protetores não para por aqui. Com tantos animais precisando de atenção, a ONG quer dar continuidade à campanha. Mas, claro, precisa de apoio. A gente vai começar a apresentar projeto novamente agora, antes de terminar esse primeiro semestre, para quem sabe, no segundo semestre, a gente ter aí uma outra contemplação. Eu peço que as pessoas tenham paciência, não desistem, porque a gente vai estar divulgando toda vez que a gente tiver castração pública, é castração gratuita para a população. Então, vamos lá.